Oi, gente! Sejam todas bem-vindas ao meu canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês um lacinho super lindo de fazer, bem fácil, tá? Então, aproveita aí, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo, tá? Porque sempre vou tá trazendo conteúdo legal, dicas aqui pra vocês. Olha, a gente vai fazer esse lacinho aqui, tá? Vou passar logo as medidas pra vocês, depois eu mostro aqui as composições que eu fiz. É, aqui a gente vai usar dois pedaços de 22 centímetros, ó, 22 da fita número 9. Aqui vão ser quatro pedaços de 33 pra fazer o laço estilo. Uma vez, 42 centímetros pra base. Ó, vou deixar tudo aqui anotado na descrição, tá? Pra vocês não ficarem com nenhuma dúvida. E um pedacinho da fita número 2, pra gente fazer esse detalhe aqui do lado, ó, o acabamento aqui do lado do laço. Aqui eu tô usando o preto com o azul marinho, talvez vocês não vão conseguir identificar muito bem no vídeo, né? Por conta da cor mesmo, da iluminação. Tá? Já quero avisar pra vocês, se vocês estiverem achando o volume baixo, tá? Só aumentar um pouquinho do volume do seu celular, ou colocar um fone de ouvido, tá bom? Que vocês vão conseguir me ouvir perfeitamente, tá, gente? Porque eu não gravo com microfone, eu gravo no celular mesmo. Então, pode acontecer, né, de que pra alguém o som esteja baixo. Então, já dá essa ajudinha aí, tá? Porque aqui eu não gravo com microfone. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês as composições que eu fiz. Ó, tudo combinando com os apliques. Esses apliques aqui são da Tatiana, artesanatricia. Vou deixar o contato dela aqui abaixo, tá? Ela envia pra todo o Brasil. Vou deixar o Instagram dela aqui. Ó, fiz todas essas composições aqui. Então, vamos aqui fazer o nosso laço. Pro vídeo não ficar longo, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Que assim que possível, eu respondo todas vocês. Eu já fiz aqui um lado, e aí a gente vai fazer o outro, né, pra adiantar, pra não ficar muito longo, tá bom? Então, vamos começar pela base. A base, como eu falei, ela é opcional. Eu sempre faço essa base aqui. Mas vocês podem tá fazendo a base da preferência de vocês, tá bom? Ó, eu faço assim. É o catavento de uma volta, tá? Então, eu pego aqui, ó, coloco tipo no formato de um V, viro assim, ó. E aqui eu vou medir. Essa pontinha tem que tá bem igual aqui. E essa outra ponta também tem que vir, ficar igual aqui, ó. Ele fica assim. Aqui eu dobrar o meio, pra mim saber onde que eu vou alinhavar. Pode selar também. Ó. E aqui eu venho e alinhavo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu alinhavo com oito pontos. Dou aqui uma voltinha. E aqui a base já tá pronta. Ó. Já temos uma base pronta. Ó. Eu gosto de usar esse lado aqui. Aqui foi onde eu alinhavei. E eu gosto de usar esse lado. Vou reservar ela aqui. E a gente vai pegar um pedaço de vinte e dois centímetros. Vamos marcar o meio. E vamos alinhavar. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Com seis pontos. Pra ele dar três ruguinhas, ó. Essas ruguinhas aqui é que vão dar um diferencial no laço. Tava sem gravar vídeo pra vocês, que eu tava viajando. Apesar de que tá bem difícil pra gravar, né? Com o bebezinho pequeno, mas... Vamos que vamos. Ó. Fiz o alinhavo, ficou assim. Agora, já vamos fazer o acabamento. Vou pegar aqui a fitinha número dois. Ó. Essa parte da ruguinha é a parte que a gente vai deixar pra cima. Essa parte aqui, ó, mais pra dentro, é a parte que vai ficar por baixo. Passa o colo. Aqui é como se você estivesse fazendo um acabamento mesmo normal. Porém, eu vou... Eu gosto de fazer... Essa curvinha assim, ó. Pega aqui a fita, dou uma girada, ó. Pra ficar assim. Só pra dar... Um charme aqui na... Peça. Selo aqui também. E essa parte também já está pronta. Passei cola demais, ficou aqui. Agora, vamos aqui pra parte do laço. A parte que você... Que é que sobressaia, você vai colocar pra cima. Com a cabeça do alfinete virada pra você. Ó. Aqui, ó. Eu vou colocar uma ponta sobre a outra. Marco logo aqui o meio. Pega o alfinete. Pega o alfinete. Vou marcar aqui. Ó. Vou pegar essa pontinha aqui que a gente fez. Ó. E eu vou colocar ela aqui, ó. Tá? Aqui atrás, eu vou pegar essa ponta. Eu vou colocar aqui, passando um pouquinho, ó. Dessa parte aqui da onde tá o alfinete. Já pego o bico de pato, ó. Já prendo aqui. Pra facilitar. E vou pro outro lado. Do outro lado, eu faço a mesma coisa, ó. Vou pegar essa parte, vou colocar aqui. Passando um pouquinho aqui do alfinete. Aí, eu venho aqui com o alfinete e prendo tudo. Ó. Vou pegar essa parte aqui, ó. Já deixo aqui tudo retinho, ó. Coloco o bico de pato pra ajudar. E vai ficar assim. Essa parte aqui, ó. Que tá o alfinete. Eu vou trazer ela por cima, tá? Ó. Tá assim. Eu vou pegar essa ponta. Eu vou trazer ela aqui por cima. Ó. Vou encaixar aqui, ó. Igualar aqui. Esse alfinete com ele. Essa parte aqui também vou igualar aqui no bico de pato. E aqui. E vai ficar assim. Ó. Deixa eu fazer de novo. Ó. Tá aqui. Vou pegar essa parte que tá aqui embaixo. Vou trazer ela aqui, ó. Por cima mesmo. E vou encaixar ela aqui, ó. Nos alfinetes, tá? Pego aqui, ó. Já deixo certinho. E aí, ó. Prendo. Prendo. Aqui também. Já vou prender também aqui. E aí, a gente vai arrumar. Porque todas essas pontinhas aqui de fita, todas elas tem que tá tudo junto. Ó. Colocar aqui o alfinete pegando todas. Ó. Pra na hora que a gente for alinhavar, pegar todas as fitas. Ó. Acho que eu deveria ter escolhido outra cor pra gravar pra vocês. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar direito. Agora, vamos alinhavar. Essa parte do alinhavo, do mesmo jeito que você alinhavar um lado, mesma quantidade de pontos e ruguinhas, você tem que deixar o outro. Senão, vai ficar uma parte maior que a outra. Eu começo aqui, ó. De cima pra baixo. E vou dar um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos. E aqui, saio com a agulha aqui, ó. No último. Aí, vai ficar o quê? Quatro ruguinhas. Ó. Ó, venho, passo aqui. Essa parte aqui do alinhavo, ela é bem difícil, porque são muitas fitas. Ó, agora é só arrumar. Ó. Arruma aqui as ruguinhas. E vamos aqui juntar. Ó, passo cola. Ó. 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 Esses fiapinhos aqui de linha que fica, a gente corta bem rentinho, tá? Pra não aparecer aqui na hora do acabamento. Só esperar secar aqui um pouquinho. E a gente já vai colar na base. Pego aqui a base. Passo cola. Me certifico que aqui tá bem coladinho. E aí, eu vou pegar essas pontinhas que fica aqui e já corto logo. Que é pra elas não aparecerem no acabamento. Pego o bico de pato. Esse aqui eu coloquei semi-entapado. Ó. Colo aqui. E agora, vamos aqui pro acabamento. Passo cola aqui no meio. Eu sempre gosto de fazer assim. Passo cola logo no meio. Eu venho aqui com a fitinha número dois. Coloco aqui por cima. Aqui nessa parte, você vai arrumando. E aí, vai ficando assim o acabamento. E aí, vai ficando assim o acabamento. E aí, vai ficando assim o acabamento. Aqui a cola tá meio que saindo. Então, já vou dando uma ajeitada logo aqui, gente. Pra não... Estragar aqui. Então, gente. Já vai deixando aí aquele like. Se inscrevendo aqui no canal. Pra continuar aqui acompanhando os nossos vídeos. Porque assim eu vou tá me motivando a tá... Gravando, né? Tá trazendo mais conteúdo aqui pra vocês. Às vezes, eu faço bastante coisa. Mas... Devido à correria, eu acabo nem gravando muito, né? Mas... Se vocês me ajudarem aí... Quem sabe eu volto a... A me motivar a tá gravando mais conteúdo pra vocês. Ó, eu já tô terminando aqui. Enquanto eu tô fazendo o acabamento, eu vou arrumando logo. Pra não ficar... Emboloado, né? Pra não ficar feio. Então, já vou logo arrumando, pra não ficar cheio de ruga. Aí, aqui, ó... Passo cola nessa parte aqui. Aqui, se você quiser, pode colocar já uma borrachinha de deslizante. Tirar logo aqui o excesso de cola. Pra gente colar aqui o aplique. Ó, pra colar o aplique, eu uso essas duas colas aqui, ó. A T6000 e a A793. Dá até que bom. O A792 também dá certo. Aí, o que que eu faço? Eu pego primeiro essa aqui, a T6000 ou a Pegamil. Passo aqui, ó, um pouquinho. Não precisa ser muito. Só aqui no meio do laço mesmo. Porque ela ajuda a aderir melhor o aplique, né? Porque como esses apliques de biscuit, eles são... É... Meio pesados. Então, tem que ficar bem colado, né, gente? Pra não cair. Aqui eu pego a A793. Passo aqui, ó. No próprio aplique. Não passo muito também. E aí, eu venho aqui, ó. E... Colo. Quando colocar o aplique, tem que apertar. Tem que ficar pressionando, tá? Fecha logo todas as colas, que é pra não estragar, porque senão a cola resseca. Ó. Então, aqui você coloca o aplique e aperta. Tem que apertar. Esperar um tempinho pra colar dele na fita, pra ele secar. Tá bom? Então, gente. O vídeo de hoje era esse, né? Já terminei aqui. Ó, é um laço bem fácil, como eu falei pra vocês. Porém, ele fica bem lindo, né? Bem diferente. Ele é bem volumoso, porém, ele é leve. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam aí várias combinações. Olha esse aqui, a combinação linda que ficou. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like e se inscrever aqui no canal. Pra continuar aqui acompanhando os nossos vídeos. Prometo que eu vou estar trazendo mais conteúdo pra vocês. Fiquei com Deus e até o próximo.